A sexta edição do Festival Nacional do Salame de Maral superou as expectativas. Os organizadores comemoram um aumento de público que ficou em torno de 30 a 40% em relação ao ano passado. Muita gastronomia, música e cultivo da colonização italiana, principalmente do produto que faz parte da história de Maral desde 1923, o Salame foi o que atraiu este grupo que veio de Passo Fundo pela terceira vez para a festa. Essa vez nós conseguimos juntar 40 pessoas. Isso aqui celebra tudo o que a gente preza, que é amizade, parceria. E aí a gente pode experimentar tudo o que Maral tem a oferecer aí. Vinho, salame, queijo, é o que a gente gosta. Entre as novidades deste ano do Festival Nacional do Salame, o aumento do número de expositores, dos itens para degustação e do espaço. Pelo aumento de público que tivemos este ano, nós precisávamos desse espaço maior e o público permaneceu aqui fora, já que a gente pode acolher todo mundo. Sucesso em outras edições anteriores, a participação de Radit, personagem do cartunista brasileiro Carlos Henrique Otti. A festa mais italiana é impossível. É alegria, é fartura, é diversão, é beleza, é tudo. É a coisa mais italiana. Eu acho que festa mais italiana que essa aqui, só aquelas coisas lá que tinha em Roma, antiga. O festival é organizado pela Rota das Salamarias e o município oferece a infraestrutura. E autonomia à Rota das Salamarias, que é uma entidade organizada, que tem planejamento, tem unidade. Nós, o investimento, até para conhecimento de todos, é um valor de 150 mil reais do orçamento do município para fazer o festival e mais apoio de patrocinadores. Essa empresa de evangelista, Distrito de Casca, produz mil quilos de salame por semana e pela segunda vez participa do festival. Vimos ano passado e esse ano de novo. É uma grande festa, excelente para divulgar nosso produto. Esta turma veio de Ivoti, que fica a 240 quilômetros de Marau. Primeira vez que a gente vem para o festival, está muito bonito. Uma variedade de escomantes, de queijos, salames, está muito bonito. E este ano, novamente, a meta de público foi superada. Teve um aumento de mais de 30% em relação ao ano passado. Nós tínhamos uma expectativa de 20%, passamos de 30% do público. Com gente da Colômbia, tem pessoas da Itália. É uma festa também dos 60 anos de Marau e 140 anos da imigração italiana. Todos os produtos expostos nos 26 estandes podem ficar um pouquinho mais no paladar. O visitante pode adquirir queijos, salames, vinhos e espumantes de Marau e região e outros produtos aqui no varejo. Música 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 Música